Queridos, sejam muito bem-vindos. E aqui está mais uma oportunidade de acelerar coletivamente o processo. Portanto, estamos usando a oportunidade da configuração astrológica enorme em 11 de janeiro, para criar um portal através do qual vamos unificar nossa consciência e desencadear o processo que nos levará para a era de aquário. Líderes, trabalhadores da luz recomendam, faça isso viral. Compartilhe em todo o mundo. Publique nos seus sites e blogs. Convide grupos espirituais para se juntarem a nós. Se você conhece um meio de comunicação alternativo e você pode criar um evento no Facebook para o seu grupo local de pessoas, fazendo isso em sua parte no mundo. Também precisamos de um grupo principal no Facebook para este evento. Os estudos científicos confirmaram os efeitos positivos das meditações e ativações em massas na sociedade humana, para que cada um de nós que participe dessa ativação possa realmente ajudar a aproximar a era de aquário de nós. Essa ativação ajuda as forças da luz a aterrar a energia da luz na superfície do planeta para finalmente desencadear o processo que iniciará a tão esperada era de aquário. O número de pessoas que fazem essa ativação é o fator mais influente dentro do poder da população humana de superfície para acelerar o processo. E podemos atingir a massa crítica de 144 mil pessoas fazendo essa ativação. E isso criará uma reação em cadeia de cura maciça no campo de energia em todo o mundo. Haverá muitas configurações astrológicas maciças do décimo dia de janeiro ao décimo segundo dia. Este é certamente o tempo astrológico poderoso, mais uma vez que o eclipse da grande cruz como em 11 de agosto de 1999. Então, em 11 de janeiro, tanto Urano e Éris vai virar direto. E isso libertará muita energia Kundalini planetária, suprimida anteriormente. 11 de janeiro é um poderoso dia no cronograma. E nas últimas décadas houve quatro eventos poderosos que teve lugar em 11 de janeiro e que mudou o destino deste planeta. Dois desses eu posso falar. E eles são a abertura do portal do 1111 em 11 de janeiro de 1992 e a invasão Arconte em 11 de janeiro de 1996. E esses estudos apontam em seguida, em 12 de janeiro, temos um poderoso conjunto de Saturno com Plutão que vai rachar o sistema financeiro global aberto. Não será apenas uma conjunção comum de Saturno e Plutão. Será uma conjunção de excursão de força, Sol, Mercúrio, Ceres, Saturno e Plutão. Com Saturno e Plutão também em seus Nó Sul, que ampliará ainda mais a conjunção. Após a ativação da Era de Aquário, haverá muitas configurações astrológicas ao longo do ano que levarão nossa sociedade a uma transformação que vai começar oficialmente a Era de Aquário no momento da conjunção Júpiter-Saturno a 0 graus de Aquário no dia 21 de dezembro de 2020. 2020 será um ano de tripla conjunção Júpiter-Saturno-Plutão, que acontece a cada 700 anos e aconteceu na última vez em que os Templários criaram sua rede bancária. Esse ano também será marcado pelo início de 13 novos ciclos sinódicos, enquanto a média é apenas um desses ciclos por ano. E cada um desses numerosos aspectos enviará um novo flash de luz para a superfície do planeta. Portanto, faremos a meditação da Era de Aquário no melhor momento possível, com o máximo de efeito positivo sobre a humanidade. Faça esse vídeo viral, compartilhe, e você pode verificar a hora da meditação para o seu fuso horário no link na descrição desse vídeo. Então, vamos começar? E eu vou pedir para você encontrar um local calmo, tranquilo, e certifique-se de que você não será interrompido. É importante que você se acomode em uma posição confortável. Ajuste o som. Ajuste a iluminação. Respire fundo. E use a sua própria técnica para levá-lo a um estado relaxado de consciência. Respire fundo. Amém. Declare sua intenção de usar esta meditação como uma ferramenta para cocriar o gatilho que iniciará a era de aquário. Amém. 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 através do Sol Central Galáctico, depois, atravessando nossa galáxia, entrando em nosso sistema solar e passando por todos os seres de luz dentro de nosso sistema solar. E depois, por todos os seres do planeta Terra e também através do seu corpo para o centro da Terra. E depois, por todos os seres de luz dentro de nosso sistema solar e também através do seu planeta Terra. Visualize essa luz transmutando todas as trevas restantes na Terra, curando todas as desigualdades, apagando toda a pobreza e trazendo abundância para toda a humanidade. E depois, por todos os seres de luz dentro de nosso planeta, curando todas as desigualdades. E depois, por todos os seres de luz dentro de nosso planeta, curando todas as desigualdades. Visualize o novo grande ciclo cósmico do início da Era de Aquário, trazendo pura luz, amor e felicidade a todos os seres da Terra. E depois, por todos os seres de luz dentro de nosso planeta, curando todas as desigualdades. Amém. 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 Amém.